Olá, meus irmãos. Muito bom dia. Boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai clicar e assistir, mas como sempre faço, eu desejo sobre a sua vida, sobre a sua casa e abençoo você com as minhas palavras, declarando que a paz que está acima de todo entendimento continue guiando a sua vida, guiando as suas emoções, guiando a sua casa. Nesse dia eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Meus amigos, vamos lá. A pergunta que mais recebo diante dos últimos acontecimentos, na verdade, tudo está muito acelerado e a mídia também nos dá muito mais notoriedade de acontecimentos globais em real time, o que contribui com essa sensação aumentada de acontecimentos traumáticos, proféticos, de fim do mundo, etc. E diante desses acontecimentos recentes, abalos sísmicos cada vez maiores, acontecimentos astronômicos, portanto nos céus, nos astros, uma aceleração daquilo que, segundo a ciência, era um ciclo que se repetia a cada 2 mil anos, a cada 11 mil anos, em versão dos polos, ou um meteoro que cai sobre a Terra. Isso acontece com mais frequência em um tempo curto, de um espaço de tempo muito curto, deixando aqueles que se acham supremos no conhecimento e que, por isso, podem se dar o direito de achar que Deus não existe. É impossível olhar para isso tudo e dizer que não há uma mão por trás disso tudo, por trás de toda essa arquitetura, por trás dessa beleza, por trás desse ordenamento, da funcionalidade perfeita e do DNA das coisas, dos sinais, em nós, no mundo, nos astros, tudo foi coordenado pelo Deus Todo-Poderoso e que enviou o seu Filho Jesus. Bom, ainda assim, os cientistas estão muito surpresos. E a pergunta que mais recebo diante destes fatos é, pastor Rafael, nós estamos diante da volta do Senhor Jesus, né? Quanto tempo nós temos? Realmente a Bíblia está se cumprindo? Eu sempre escuto essa pergunta e é óbvio que eu vou dizer sim, sim, foi o Senhor Jesus quem disse isso, mas o meu coração de pastor sempre quer dar a ovelha, ainda que você não seja a minha ovelha, mas estou falando enquanto ministro do reino, do reino que eu faço parte, você faz parte. Então, enquanto ministro do reino, eu quero sempre te dar orientação para você não se perder no caminho. Então, eu digo para vocês, analisem sempre os acontecimentos mundiais com muita sabedoria. Primeiro, o homem espiritual, aqui é o aconselhamento paulino, o homem espiritual, ele discerne tudo a partir dessa ótica espiritual. Bom, e o Senhor Jesus, tudo o que ele fez foi devolver o equilíbrio das coisas. Sempre quando ele curava alguém, ele mandava voltar para casa. Sempre quando ele curava alguém, vai, você não está mais debaixo do pecado. Vai, seus pecados estão perdoados. Ou seja, não há mais condenação, levanta a tua cabeça, ergue a tua vida, volte à normalidade. Ele fazia isso com os homens, porque restaurava a sua casa também. Ele fazia isso com as mulheres, porque devolvia a sua dignidade também. Ou seja, Jesus devolvia a condição pela qual nós não deveríamos sair ou ser retirados. A normalidade. Quando você está em paz emocionalmente, em paz de espírito, você tem outra percepção sobre os fatos. Uma pessoa, por exemplo, que está com crise de ansiedade, ela olha para uma coisa, ela vê uma coisa e ela tem uma reação, uma leitura completamente diferente de quem está em tranquilidade, não está com palpitação, não está com ansiedade. Então, a percepção muda de acordo com o seu estado interior. Então, a minha preocupação é que os irmãos, e isso aqui é um conselho que eu dou a vocês, em nome do Senhor Jesus, não entrem numa crise de ansiedade pelos acontecimentos. Não sejam guiados pelos acontecimentos do mundo. Sejam guiados pelo que o céu diz ao seu respeito, pelo que as Escrituras Sagradas dizem a respeito destes eventos. A nossa bússola é Cristo. Cristo manteve-se focado na sua missão durante toda a sua vida, e por isso que ele cumpriu o seu propósito. Nós temos uma missão aqui na Terra. Você está aqui na Terra por uma missão, por um propósito. Então, você deve, obrigatoriamente, estar focado nele, porque senão você se perde. Então, aquilo que deveria ser um sinal para te guiar para Cristo, é um sinal para você se perder. Se torna assim um sinal para você se perder. Bom, então vamos lá. Eu falo para vocês, no nome do Senhor Jesus, não entre em crise de ansiedade, não entre na fobia do apocalipse. Sabia que há uma fobia do apocalipse? São pessoas que não aprenderam a olhar pelo prisma espiritual, pelo prisma natural e fazer esse balanço. Até que ponto nós estamos vendo a Bíblia se cumprir? Até que ponto são eventos naturais? Até que ponto é ação humana? É manipulação humana? Até que ponto é uma agenda do medo para aprisionamento e avançar o totalitarismo? Então, esse tipo de percepção, sabe? De expertise, de análise, vocês precisam ter e vocês precisam buscar isso. Se ficarem engedrados nessa questão, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, vocês vão entrar em depressão, vão ter crise de ansiedade, vão ter palpitação e vocês vão se afastar do propósito de Deus. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que você olhe para tudo isso com duas perspectivas. perspectivas, o rei está voltando, ele prometeu, ele é a sua palavra, ele não volta atrás, ok? E a outra coisa, tudo vai corroborar, tudo vai contribuir para isto que ele disse em sua santa palavra. Então, tudo está corroborando para o que o Senhor disse, seja a natureza, os homens, seja lá o que for. E quando tudo corrobora, tudo coopera, tudo vai colaborar também para a nossa redenção, para a restauração de todas as coisas. Então, o crente é meio doidão mesmo, a igreja é doidona, porque a igreja olha para isso e está dizendo, aleluia, Jesus é maravilhoso, ele prometeu. É óbvio que todo mundo, todo mundo na face da terra, ninguém quer infelicidade, ninguém quer ver o mal, ninguém quer ver a terra se deteriorando, ninguém quer ver os homens odiando uns aos outros, ninguém quer ver guerra e rumor de guerra, ninguém quer ver terremoto, porque são danos às vidas, né? Mas nós devemos ter essa perspectiva de quem olha de cima, porque a Bíblia nos fala isso, nós estamos assentados com Cristo, com Cristo na região espiritual. A região espiritual é ter a percepção espiritual sobre o natural. Então, estamos numa posição elevada espiritualmente, é isso que você tem que buscar. Então, não deixe ser tomado por uma ansiedade, sendo conduzido por pessoas que não têm essa preocupação de calma, do outro lado tem vida, tem pessoas, então eu tenho que dar para eles uma análise natural, mas também a espiritual, né? Mostrando qual é o caminho certo. Bom, meus irmãos, essa é a minha preocupação, ok? Então, vamos lá. Bom, digo a vocês o seguinte, diante das mudanças climáticas, eu até ia fazer uma live ontem, mas não consegui, porque, você está vendo a minha voz? Bom, vou ter que tossir aqui algumas vezes. Peguei uma resfriada, sei lá o que é, uma virose, sei lá o que é isso. Mas já programei para amanhã, às 19h19. Amanhã, 19h19, eu vou dar uma aula exclusiva sobre mudanças climáticas. Amanhã, 19h19, eu vou liberar essa aula, era uma aula só para os nossos assinantes do AbaPlay, e eu vou liberar para vocês. Então, amanhã, 19h19, vocês são meus convidados para estar comigo ao vivo, eu vou estar fazendo apontamentos importantes do que está acontecendo no mundo, e vou tratar essa questão aqui com mais calma. Então, aqui é uma passada rápida para vocês. 19h19, amanhã, já está publicado aqui no YouTube, Facebook, está tudo programado dentro do AbaPlay, acabou a transmissão, a gente fecha e fica somente para os assinantes do AbaPlay, tá? Digo a vocês, nossa plataforma hoje, inclusive, se você já é assinante do AbaPlay, dependendo do tempo que você fez a sua assinatura, se você é membro fundador, você vai ver que vai chegar um e-mail para você, para poder mudar para a plataforma nova, tá? Baixar o aplicativo de TV, bom, ter acesso a escolher o seu plano dos filmes, ter acesso aos cursos, vocês vão ter uma surpresa. Lá, quem já é assinante do AbaPlay, vão ter uma grata surpresa, uma maravilhosa surpresa. Bom, já tem três cursos, quatro cursos inéditos. Um, o módulo 1, do Geopolítica do Oriente Médio, vocês vão ficar de queixo caído. Tenho certeza disso, pode comentar depois. Bom, enfim, vocês vão ser comunicados por e-mail. Vamos lá. Irmãos, olha o que está acontecendo aqui, e eu vou comentar com vocês. Pastor Rafael, estamos diante, então, do fim dos tempos, da volta de Jesus? Sim. Veja o que disse Jesus em Mateus capítulo 24. Mateus 24, se você quiser entender essa questão do fim dos tempos, não se resume somente ao Novo Testamento, se resume também ao Antigo Testamento. Então, a gente tem que olhar Zacarias, a gente precisa olhar Isaías, a gente precisa olhar Ezequiel, a gente precisa olhar Daniel. Basicamente, precisamos olhar esses profetas. Por que Joel também? É óbvio, tinha que falar de Joel. Porque eles falam muito dos acontecimentos do fim dos tempos, tá? Mas, grande parte das profecias direcionavam-se para a primeira vinda de Cristo, e a outra parte para a segunda vinda de Cristo, e o Novo Testamento deu mais camadas, acrescentou mais informações às profecias, e o próprio Senhor Jesus falou sobre o fim dos tempos, que, na verdade, a expressão deveria ser a restauração de todas as coisas, ou a segunda vinda de Cristo. E ele falou isso onde? Mateus 24, ele falou em Lucas capítulo 21, você pode conferir na sua Bíblia, Lucas capítulo 21, vamos lá, eu estou falando e estou mostrando aqui, manuseando aqui, tá? Lucas 21, e também Marcos 13, tá? Esse é o sermão profético, Marcos capítulo 13, é o sermão profético, do mesmo modo que Lucas 21, e Mateus 24. Voltando a Mateus 24, eu estou com a minha Bíblia aqui, eu uso o aplicativo MyBible, que eu já aconselhei vocês, Mateus 24, do versículo 5 em diante, nós vamos ler assim, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando, eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Então, Jesus está falando aqui, o que ele quer dizer é que falsos cristos virão, uma falsa religião virá. Assim como Paulo escreveu na Vostê Saloniscência, ele fala da apostasia, que é o abandono da fé, a substituição da fé genuína. Então, é algo no campo religioso, barra espiritual, ou seja, desviar as pessoas do caminho da verdade. E isso, inclusive, vem acontecendo no decorrer da história, inclusive com a prostituição da fé. O sistema da Babilônia, que não é uma coisa só, é algo no campo ideológico, no campo do espírito, e no campo da fé, quando eu falo espiritual, barra fé. Então, no campo ideológico, no campo da fé, portanto, na área litúrgica também, quando a Igreja Católica se associou à Roma, ali foi uma grande prostituição espiritual e abandono da fé. Então, o sistema da Babilônia, com esse sistema caído, enganou a muita gente, tem enganado muita gente. Olha, na Alemanha, historicamente, surgiram vários cristos, até no dia de hoje, nos Estados Unidos também. E também, nos dias de hoje, há um modo sincrético de se relacionar com Deus, com os fenômenos neopetencostais, fenômenos que, para mim, são fenômenos deturpados, não são ondas de avivamento, e são releituras do movimento petencostal. Assim, entre os próprios reformadores, hoje, há muito abandono da fé genuína, há abandono, inclusive, da fé, dos donos espirituais, e por aí vai. Então, algo vai acontecer no campo religioso para desvirtuar as pessoas. O Crislan está aí, que é essa ideia de construir uma fé mundial, e essa fé é na humanidade, não é a fé no transcendente, ou a fé em Deus. Até alega-se ter fé em Deus, mas, na verdade, é um conjunto de práticas, é uma prática de vida que condiz muito mais com a fé no outro, no coletivo, na forte fé coletiva, do que em um Deus, que você renuncia a tudo por aquilo que Deus está dizendo. Então, o Senhor Jesus, ele continua. Quem está falando é o próprio Senhor Jesus, tá? E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Então, Jesus está falando agora do fim, o fim aqui, o fim de todas as coisas. E ele vai dizer, olha, as guerras vão se intensificar, os rumores de guerras vão se intensificar. Bom, meus amigos, tivemos dois grandes conflitos mundiais, uma guerra fria, e essa guerra fria, ela foi reanimada, trouxeram essa guerra fria para o cenário novamente. Vou passar rápido aqui para o cenário novamente. e isso se intensifica com as zonas de influências no mundo. Nós estamos diante de um mundo multipolar, mas está claro aqui que aqueles que lutam pela liberdade, as garantias individuais, pela democracia, e aqueles que avançam através do totalitarismo. Preste atenção numa coisa que eu vou falar para vocês agora. Anotem isso e pesquisem sobre essas duas palavras. Totalitarismo e ditadura. Toda ditadura é totalitária, mas nem todo totalitarismo é uma ditadura. Eu vou explicar para vocês isso aqui rapidamente, rapidamente. Na nossa aula, amanhã, 19, 19, eu explico mais calma. Mas, o que está ocorrendo no decorrer da história, melhor dizendo, no decorrer da história, as ditaduras, ditaduras comunistas, ditaduras fascistas, regimes totalitários impuseram ditaduras. O controle social, o controle da oposição, o controle da mídia, restrição à liberdade. Bom, e nós vimos isso no decorrer da história. No período ali da Guerra Fria, isso foi muito comum, seja ditaduras estimuladas pelos Estados Unidos, no caso, como o Brasil, e ditaduras estimuladas como pela União Soviética, pelo comunismo, como no caso, na China, como no caso, em Cuba, como no caso, na Venezuela, e regimes na África, a África sendo, de novo, atacada por zonas de influência, inclusive no Oriente Médio, ditaduras surgindo, independência de países sendo forçadas forçadas por interesses internacionais. Bom, o totalitarismo, as ditaduras implantaram, então, um regime totalitário, um regime absoluto de controle de uma figura no centro do Estado, seja de esquerda ou de direita. Mas o que vocês estão vendo hoje no mundo é que as liberdades individuais, as garantias individuais estão sendo tomadas por um totalitarismo que atua no campo ideológico, subvertendo, inclusive, as palavras que designavam o poder absoluto, o controle absoluto, o fascismo, o nazismo, por aí vai, através do globalismo. O globalismo, ele conseguiu fazer isso através da eleição, ele conseguiu fazer isso através da mídia, ele conseguiu fazer isso através das suas peças nas academias. Então, os caras estão tomando a liberdade das pessoas, avançando um regime totalitário no molde dos globalistas e pregando, inclusive, que estão promovendo o controle do meio ambiente, a preservação do meio ambiente, as garantias individuais, as garantias das minorias, estão pregando que estão lutando contra o patriarcado, estão pregando contra a sociedade branca paternalista, mas as figuras que mandam nessa história são paternalistas, são patriarcais, são as grandes famílias, eles não pregam a cultura do arco-íris nas suas casas. Os homens são bem homens, são bem homens, bem fortes, bem firmes, tá? Se você olhar para a família dos Rockefellers, olhar para a família dos Rothschilds, olhar para os Agnelles, olha para essas famílias, vocês vão ver famílias patriarcais, paternalistas, mas eles deturparam isso com a nova língua, para fazer com que o mundo aceite o mal, mas eles estão ali denominando como se fosse o bem, como se fosse algo bom. Então vamos lá, o que está avançando no mundo é o totalitarismo dos globalistas e vem com uma envelopagem, as pessoas estão cedendo a liberdade, o mundo viu isso em 2020 com a crise do CVD e agora verá com a crise climática, pode anotar, pode anotar, verá com a crise climática, isso está avançando. Bom, então vamos lá, o mundo será completamente controlado, a gente sabe que quando vier a marca da besta e a marca da besta ela é precedida, o sistema da besta é precedido pelo fator religioso, tá? É precedido pelo fator religioso, as pessoas precisam se desvincular de Deus para adorar a um outro Deus que é um caído, é um anjo caído, precisam se desvincular de Deus, se desvincular de Deus, não entenda ela, não vão mais à igreja. Gente, ir à igreja é um sinal de que essa pessoa não tem mais a comunhão com os santos, mas para ela não ir mais à igreja, para a igreja, ela já negociou os valores intrínsegos ao cristianismo. O que? Família, a fé, valores morais, valores éticos, os valores dos dez mandamentos, não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo, etc, não construir imagens, não adorar a outros deuses, ela já negociou isso tudo, mas também o sistema da besta, ela vem, junto com ela, um fator tecnológico, as pessoas serão controladas pela tecnologia. Bom, deixa eu colocar uma coisa para vocês aqui e eu volto, eu vou voltar neste ponto, tá? Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo. Olha o que o banco JP Morgan, JP Morgan, que é um banco que historicamente foi criado com o apoio da família paternalista, patriarcal, né? Dos Rothschilds. Quem criou o JP Morgan foram os Rothschilds, com o financiamento dos Rothschilds. Com JP Morgan e Mastercard, olha a história da Mastercard, eu quero que vocês pensem nisso, com o JP Morgan e Mastercard a bordo, no ano de avanço biométrico, em breve você poderá começar a pagar com o seu rosto. Por que eu estou mostrando isso? Tecnologia por tecnologia só promove benefício. O problema é quando sabemos que há o avanço de um regime com lideranças que buscam o controle global das pessoas, tendo essa tecnologia em mãos. Então as pessoas serão vigiadas, monitoradas, inclusive o Ministério do Pré-Crime vai crescer, inclusive tem tecnologia para poder ler os pensamentos, o patrão leu, através da tecnologia, leu o pensamento das pessoas para evitar o crime, lembra lá do Ministério do Pré-Crime? Acho que é Minority Report, eu não lembro agora exatamente qual era o filme que tratava isso, mas as tecnologias de vigilância e monitoramento estão crescendo. percebam que tudo é testado primeiro na China, tudo é testado nos regimes totalitários e virar, já estão vindo com muita força. Há ICBDCs que não tem nada a ver com criptomoedas, isso você tem que entender. Há ICBDCs, são as moedas digitais dos bancos centrais, vão compor esse sistema, vão fazer parte desse sistema, que é um tipo de moeda controladora. Então, para ter uma marca da besta que ninguém vai comprar ou vender, seja pequeno, grande, rico, pobre, não vai comprar nem vai vender se não tiver a marca, ela está conectada à tecnologia e ao mundo financeiro. Logo, é algo no campo do totalitarismo que se avança. Então, estou mostrando para vocês essa matéria que envolve cerca de 3 trilhões de dólares, 3 trilhões de dólares. É uma jogada que os cabeças do mundo estão envolvidos. Então, eu venho falando isso para vocês, olha, inclusive, gente, tem documentário, eu fiz uma série chamada The Great Reset, As Engrenagens do Poder. Quando eu falo de Cidade de 15 Minutos, Inteligência Artificial, Transhumanismo e CBDC, é assim, é um descortinar na sua cabeça, você deve assistir. Está lá a Nova Play, chama The Great Reset, são cinco episódios, a gente vai fazer, nós vamos fazer mais episódios, vamos falar sobre os alimentos e tem muita coisa lá. Bom, aí o Senhor Jesus, ele vai falar mais algumas coisas e agora a gente entra na parte ambiental. O Senhor Jesus vai falar assim, é... versículo 7 de Mateus 24, por quanto? Nação se levantará contra a nação, reino contra reino e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, fomes, fomes é uma... aqui está no plural, que são vários tipos de fome. Então, fomes, a Bíblia está fazendo referência à fome que está no campo do alimento espiritual, mas também à fome que está no campo físico, fisiológico, da subsistência, uma escassez de alimentos. Então, escassez de alimentos significa que a terra não vai produzir mais. Olha, o que aconteceu no sul? Vai ter deficiência de produção de grãos, tanto que agora o governo vai importar e vai colocar o seu selo ali, que é o pai, né? O governo tem que ser o pai para poder conseguir os seus votos. Mas, há uma crise de alimentos no mundo. A ONU mesmo fala em uma fome apocalíptica. Se vocês recordarem dos nossos vídeos aqui, dos comentários que faço já há alguns anos, a ONU vem falando sobre essa fome apocalíptica. Na verdade, isso visa reduzir o número de pessoas no mundo, isso visa também controlar o alimento, porque se você controla o alimento, você controla qualquer pessoa. Ok, então haverá também terremotos, serão terremotos em vários lugares do mundo. Jesus está mostrando sinais na natureza, então sinais no campo ideológico, religioso, campo da fé, tá? Então, o que vai crescer é um sofisma, será uma mentira com aparência de verdade, as pessoas vão acreditar que é verdade, um avanço tecnológico descomunal e acelerado como Daniel nos fala do avanço da ciência e do conhecimento, as pessoas correndo de um lado para o outro. Ok, aqui, versículo 8, contudo, esses acontecimentos serão apenas as primeiras dores de parto. Aí Jesus vem falando que os discípulos serão entregues, os seus seguidores serão perseguidos por um sistema perseguidor, perseguidor dos opositores do sistema mundial, por isso que a igreja está na antítese do mundo, porque nós olhamos para isso, temos um entendimento do céu e percebemos que vai conflitar com aquilo que nós pregamos, nós não vamos deixar de pregar e seremos perseguidos como os primeiros crentes. Mas, para a gente poder concluir esse vídeo aqui e você me encontrar amanhã, quarta-feira, dia 22, às 19h19, só um minutinho, quarta-feira, às 19h19, eu quero falar da parte da natureza. Preste atenção no que eu vou falar para vocês. O que está acontecendo no mundo hoje são, a gente tem que analisar por dois vieses. Primeiro, o viés espiritual e depois o viés natural. E eu vou explicar que o natural, eu estou falando de analisar naturalmente, eu estou me referindo à natureza em si, analisar naturalmente, ou seja, do ponto de vista técnico, do ponto de vista cíclico, do ponto de vista humano e do ponto de vista da natureza, ok? Então vamos lá. Anotem aí o que eu vou falar para vocês. Sempre, sempre que grandes acontecimentos, sempre que Deus queria fazer algo muito grande para com o seu povo, para com os seus filhos, ele usou a natureza para ou prenunciar ou corroborar com aquele evento. Então o que vocês estão vendo, espiritualmente analisando, Deus está dando sinais das dores de parto. Jesus falou, são as dores de parto se intensificando, ou seja, o bebê vai nascer. O bebê é o dia da volta do nosso Deus. Ele virá como guerreiro, ele virá montado em um cavalo branco, não é mais um jumentinho, ele virá com uma espada na mão, cercado de miríades de anjos. Então ele vem para o dia da vingança do nosso Deus. Então o mundo vai ficar perplexo, os poderosos vão bater os joelhos, o bicho vai pegar quando Jesus voltar. Para a igreja é a glória e a redenção, mas para os ímpios e aqueles que rejeitaram a Cristo, eles vão ver a vingança do nosso Deus. Escute o que eu estou falando. Ok, perfeito. Então pensem aqui. Mas sempre, Jesus está falando, olha, as dores de parto vão ser, a contração para o bebê nascer, a contração é o sinal de que o bebê quer sair, que a bacia da mulher está se dilatando e o neném quer passagem. Então o que está acontecendo é que a natureza que se conecta diretamente com o Criador, que preserva muito do DNA do Criador, a natureza está respondendo a ordem de Deus. Por exemplo, a gente diz muito Deus sonhou, Deus não sonha. É só uma linguagem romantizada para falar sobre os planos de Deus, porque Deus não sonha. Quem sonha está dormindo, Deus nunca dorme. Então, Deus quando ele pensa, acontece. Então a gente tem que ter muito cuidado para falar sobre os pensamentos de Deus, porque eles são maiores. Deus quando pensa, acontece porque ele é Deus, ele é nele mesmo. Deus quando fala, já aconteceu. Não no nosso plano, porque o tempo de Deus ele é cairós, ele é eterno. Nosso tempo é crônus, é limitado. Ok, pessoal? Então no mundo do espírito já aconteceu. Então quando a gente fala que Deus está sonhando, a gente tem que ter muito cuidado com isso, é só uma linguagem metafórica romantizada para falar sobre a vontade de Deus, os planos de Deus, o amor de Deus. Porque Deus não sonha, ele não dorme. Mas pensem aqui numa coisa, sempre quando Deus ia fazer algo com o seu povo, com os seus filhos, Deus, ele deixava sinais da natureza, porque a natureza corresponde diretamente a essa vontade do Criador, obedecendo. Exemplo, olha só, no dilúvio, foi ali o recomeço de tudo, apontando para o recomeço de tudo com a volta do Senhor Jesus. Então aqui, o dilúvio é o recomeço de tudo e a Bíblia fala que será como nos dias de Noé. O Senhor Jesus falou sobre isso, será como nos dias de Noé. As pessoas vão casar, vão dar-se em casamento, vão se embebedar, vão não se importar com nada, até que a natureza, correspondendo o tempo, a ordem do Criador, vai abrir as comportas. Águas de baixo, águas de cima, então a natureza, dilúvio, a natureza obedecendo. Bom, outro sinal da natureza, destruição de Sodoma e Gomorra. Observem como os anjos deram ordem para a destruição, avisaram sobre a destruição iminente. E vocês viram que a cidade sofreu um julgamento de Deus. E os cientistas falaram que hoje o que aconteceu ali foi uma grande explosão, um cataclisma, pode ter sido um grande meteoro combinado com uma explosão vulcânica e um terremoto. E a cidade simplesmente se foi pulverizada. Bom, as dez pragas do Egito, vocês olham diretamente para a natureza, anunciando, corroborando para a saída dos hebreus. As dez pragas do Egito, natureza, anunciando a vontade de Deus. Ok? Então, beleza. Depois vocês vão ver a travessia do Mar Vermelho, mais um evento da natureza mostrando a saída do povo de Deus. O povo de Deus sendo levado para um outro nível com o Senhor. Ok? De convivência com o Senhor. Então, perfeito. Mais uma vez, a natureza corroborando com isso. A conquista de Jericó, vocês vão ver, com um grande terremoto. Terremoto é a movimentação das placas tectônicas que derrubaram os muros de Jericó. Ok? Houve um grande terremoto diante do toque das trombetas e no sétimo dia ali da marcha do povo de Deus, depois das sete voltas, né, o povo marchando e tocaram as trombetas e gritaram, os cântaros foram quebrados e as muralhas eram tão grandes, tão largas, que tinham casas em cima das muralhas, não foi um assentamento de solo, como a gente diz tecnicamente, foi um terremoto. Bom, aí vejam, eclipses solares, eclipses, movimento nos astros, sempre apontaram para o novo ciclo. Se vocês olharem Joel, capítulo 2, versículo 30, vocês vão ver, mostrarei prodígios nos céus e na terra. Então é o Senhor mostrando prodígios, acontecimentos dignos de serem admiráveis, espetáculos no céu. Bom, sangue e fogo e colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Está corroborando o contexto de Apocalipse. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Bom, sinais no céu, Mateus 24, 29, o Senhor Jesus fala, logo depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão no céu, os poderes do céu serão abalados. Bom, algo vai acontecer no firmamento, algo vai acontecer na sustentação dos astros, ou seja, vai ser o momento de muitos meteoros, de muitos cometas caindo sobre a terra, vai ser o momento de abalo nos astros. Ok, perfeito. O sinal do Filho do Homem, vocês vão ver que o sinal do Filho do Homem é também no céu. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Assim como apareceu no céu um sinal da estrela de Belém apontando para o nascimento do rei, agora é o sinal que aponta para a volta do rei, dos reis e senhor, dos senhores. Outro sinal no céu. Bom, sinais e maravilhas, Marcos capítulo 13, o Senhor Jesus está falando novamente, repetindo o texto de Mateus 24, o sexto selo em Apocalipse 6 também fala sobre sinais nos astros, fala sobre terremotos, sinais da natureza, o sétimo selo, né, e aí nós vamos continuar aqui. O que eu estou dizendo para vocês é que agora, enquanto eu gravo esse vídeo, o Irã está sendo tomado por inundações, a Turquia, a Polônia, chuva de granizo, na Polônia, que as pessoas não conseguem andar, na China, chovendo granizo com uma bola deste tamanho de granizo, destruindo tudo, os carros congelando, parecendo estalactite, aqui no Brasil, as águas não param, e vocês sabem muito bem, aqui vem a parte humana, a parte da análise humana, vocês sabem muito bem que há uma agenda em curso, e essa agenda, ela tem pressa, pressa para quê? Para avançar com o totalitarismo, não é ditadura, é o controle, o controle, escassez de alimento, porque se você controla o alimento, você controla o mundo, você controla as pessoas, se você mostra para elas que se elas não forem obrigadas a aceitarem uma substância no seu corpo, elas não vão viver, elas vão aceitar isso, e depois vão ver um mundo com dados alarmantes, críticos, de jovens, que estão catapuf, os jovens estão pindo, descobrindo doenças agora que eles não tinham, eram saudáveis, uma síndrome de uma proteína no corpo explodindo no mundo, e os médicos não têm a cara, vergonha na cara para falar a verdade, que injetaram uma substância, as próprias fabricantes, as empresas, estão agora retirando seus produtos, estão sendo processadas, e a mídia não fala nada, fica quieta, é claro, porque está corroborando com esse sistema porque está recebendo dinheiro. Então, vejam aqui, o que está acontecendo agora é uma manipulação, o mundo está sendo manipulado, essa manipulação, toda vez que um homem intervém na natureza é uma manipulação, seja para dividir, dividir o curso das águas de um rio, de um pequeno lago, ou seja, através de uma tecnologia que pode ser utilizada na geoengenharia global, que eles usam para a região, mas isso se espalha para o globo. Então, o que está acontecendo é a manipulação em todos os seus níveis diante de um tempo profético. O que nós devemos fazer diante disso tudo? Bom, eu vou continuar a nossa camada de interação de informação amanhã, 19h19. Eu deixo um link para vocês aqui agora do Abaplay para vocês fazerem parte da nossa plataforma de ensino que já, inclusive, vai começar a parte também do entretenimento, mas o ensino é a nossa coluna principal ali que é orientar vocês. Tá bom? Muito obrigado, que o eterno abençoe e compartilhe para todo mundo esse estudo. Um abraço, tchau, tchau. Tchau. Tchau.